Olá amores, voltando para a continuação do vídeo, mostrando o que eu utilizei para fazer meus coloridos sem ser lápis de cor. Então, continuando aqui a nossa saga, mostrando o que eu utilizei nos livros. Aqui eu utilizei stencil, né? Eu tinha mostrado aqui um stencil no outro desenho, né? Esse é nesse modelo aqui, esse é de bolinha, né? Eu fiz aqui, a gente pode estar usando bolômetro também para fazer as bolinhas, né? Existe bolômetro com vários tamanhos, então a gente pode usar stencil e também o bolômetro para fazer as bolinhas, né? E usei para pintar o sapato guache, gente, usei guache com pincel, sem diluir, tá? Bom, gente, vocês já viram aqui no meu canal, eu utilizando esse bolômetro aqui, isso chama bolômetro, tá? Só tem bolinhas, né? Então, na verdade, eu não utilizei aqui stencil, mas você tem stencil nesse tipo de bolinhas, mas eu usei, na verdade, foi o bolômetro, colocando, escolhendo o tamanho, né? Que, se eu não me engano, foi esse aqui, você vem com o lápis e passa, e o pequenininho, acho que, se eu não me engano, foi esse aqui, ó, tá? Vem com a ponta do lápis e eu espalhei aí pelo livro inteiro, então, na verdade, eu usei bolômetro, mas a gente também usa stencil, tanto que eu usei ali atrás, no outro desenho ali que eu mostrei, o stencil, usei com essa esponja, eu agora estou usando assim, o stencil com a esponja, né? Pra quem não viu o outro, eu vou explicar aqui, eu molho, espremo, seco num pano, na toalha, arrumo o stencil, prendo pra ele não sair do lugar e vou passando no giz pastel seco e fazendo assim, em movimentos circulares e passando em todo o stencil, ele vai ficar bem pigmentado. Então, esse daqui foi guache e usei o bolômetro, mas você pode estar usando também o stencil. nesse aqui, o que eu usei, o giz pastel seco, o giz pastel seco no fundo, tá? Não tem nada demais aqui nesse desenho, né? Eu fiz um colorido com lápis de cor, mas para fazer certinho a moldura, eu usei fita crepe, colei a fita crepe, só que eu tirei um pouco da cola, passando aqui a fita e tirando, colocando e tirando, porque eu já estraguei um papel, puxando e saindo um pedacinho do papel junto, tá? Então, é bom você se colocar e tirar, colocar e tirar, por causa da cola, para na hora de tirar, não ter o perigo de estar estragando o seu livro, mas para fazer certinho assim, a gente usa fita crepe. E aí, depois com o algodão, a gente passa o giz pastel seco. Você pode raspar e passar, e passar nas barrinhas aqui, o algodão, e passar direto lá no nosso colorido, tá? E foi isso que eu fiz aqui, tá? Nesses aqui, eu já usei, né, logicamente, além do lápis de cor, né? Que não é a nossa finalidade, mostrar lápis de cor. Eu usei aqui, ó, a tinta puff, a acri puff. A gente geralmente fala puff, mas é a acri puff, porque é da Acrilex, tá? Deve ter outras marcas também, não sei, não procurei saber se tem. Mas é uma tinta baratinha, você passa, aonde você quer dar efeito de neve, ou dar algum efeito, E do outro lado, você pode expandir ela, por isso que ela tem esse nome de puff. Aqui eu não expandi, eu só passei, deixei secar, passei uma outra camada em cima, pra deixar assim, com efeito de neve. Tá? E aqui também, ó, na parte de baixo. Aqui eu não terminei esse desenho ainda, eu já até mostrei aí, que eu tenho um monte de desenho por terminar. Mas esse daqui, ó, eu já terminei. E também, pra fazer o efeito da neve caindo, se você ver aqui, ó, pertinho, no casaco, tá vendo? Assim, na roupa deles. Tá? Eu fiz com escova de dente. Você coloca na tinta, tira o excesso e respinga. Protegendo a volta, com jornal, alguma coisa, pra não fazer aquela sujeira. Porque costuma respingar pra vários lugares. Eu uso a tinta PVA, que é a minha essa aqui. Mas também temos no mercado pra vender esse tipo aqui. A gente bota um pouquinho no godê, ou num pedaço de plástico, numa cerâmica, num azulejo. E depois de passar a tinta, tirar o excesso, a gente vai respingando com escova de dente. Se vocês tiverem também um pincel desse tipo, daqueles pincéis pra tecido, que tem a cerda bem dura, também dá pra fazer os respingos, tá? Vamos passar pro próximo, então. Gente, vamos lá, vamos ver o que é o que eu tenho aqui. Aqui, eu utilizei esse giz de cera, da Coinor. Ele é um giz aquarelável. Então, eu fiz alguns desenhos aquarelando e alguns desenhos passando a borracha pra uniformizar. Esse foi feito com borracha, esse com borracha, esse com borracha, esse também. Tá? E alguns eu aquarelei, como esse aqui. Você pode estar utilizando esse pincel com reservatório de água. Tá? É um pincel pra quem não conhece, você abre o reservatório, põe a água aqui dentro, fecha. E utiliza o pincel, tá? Uma apertadinha pra tirar a água. E vai controlando, apertando, apertando, que a água já vai saindo naturalmente aqui. Ou, então, usar o pincel, umedecer o pincel lá e passar. Tá? Eu usei esse giz aqui, gente. É um giz de cera. Mas é um giz de cera aquarelável, tá? Ele vem assim, formatinho de triângulo. Ele não veio com nome nem número. Eu numerei pra poder me achar aí nas cores, tá? Fiz uma tabelinha. E esse trabalho foi todo feito com esse material, tá? Vamos passar pro próximo, gente. Esse aqui. Também foi feito com giz de cera, tá? Bom, tá aqui. Tá? Tem giz cor de pele, tem giz colorido. Então, eu usei aqui. A gente pode tá usando lápis, pode tá usando giz de cera. Pra fazer esse trabalho. E usar a borracha pra tá uniformizando o trabalho, tá? Passamos pro próximo. Que é aqui, deste lado. Eu usei uma técnica e do outro lado eu usei outra técnica. Do lado de cá, o que eu usei, gente? Eu usei tinta, colocando a tinta num godê ou num pedacinho de cerâmica ou de vidro ou de plástico. E você segura isso aqui em formato de uma bolinha. Você vai na tinta, tira bem o excesso, protege isso aqui com papel. Pra não sujar o seu trabalho já colorido, tá? E você vai carimbando. Não tá carimbando mais, volta lá na tinta e continua o trabalho. Então, eu fiz com sisal, tá? É um material que os ladrilhistas, eles usam pra tirar o rejunte da cerâmica. Depois que eu passo o rejunte. Então, na casa de material de construção, vocês encontram isso aqui com muita facilidade. É bem baratinho, tá? E dá esse efeito aí, ó. Bem lindo, olha. Fica bem bonito. Bem bonito. Então, em algumas partes eu queria mais acentuada, outras eu queria mais clarinha. Eu quis mais acentuada em volta, tá vendo? E mais clarinho nas pontas. E aqui eu já usei outro material, gente. Eu usei isso aqui, ó. Glitter. Tá, ó. Usei glitter. Glitter. Glitter é normal, tá? Esse aqui não. Aquele ali não é glitter. Então, usei essas cores aqui pra o nosso trabalho. O que que eu fiz? Fiz uma parte de cada vez, gente. Pra não misturar as cores aí. Por exemplo, comecei com rosa. Passei cola onde eu ia... Eu queria a rosa. Passei a cola. Joguei o glitter. Tirei o excesso no papel, virei, tirei, bati, passei um pincelzinho. Deixei secar. Depois, passei pro azul. A mesma coisa. Passei cola. Joguei o glitter. A gente até aperta, assim, um pouquinho com a mão pra grudar bem. Onde não grudou, a gente joga mais um pouquinho de glitter. Tirei o excesso lá em cima do papel. Espera secar pra fazer outra parte. É um trabalho demorado, sim, que você tem que fazer parte por parte. Não pode ir lá e jogar todas as cores de uma vez, tá? Mas vai dar esse efeito lindo. Achei que ficou lindo. Mas antes, gente, eu colori mesmo. Eu passei a tinta, o lápis de cada cor que eu usei aqui. Eu usei no fundo. Pra não ficar alguma falha mostrando branco no fundo. Então, primeiro eu colori normal. E depois joguei o glitter. Passei cola com glitter. Então, tem que ser um lápis seco, né? Porque depois você vai passar a cola. Então, vai fazer aquela milhequeira, se for o lápis aquarelar. Vai borrar, vai molhar, vai soltar. Então, tem que ser lápis seco. E depois você faz o trabalho em cima com glitter. Fica esse efeito aqui, ó. Fica bem bonito, bem diferente. Inclusive, a menina que trabalhava aqui em casa, ela achou tão lindo, tão lindo. Que ela pediu pra me fazer um pra ela. Então, eu coloquei um papel de seda aqui, tirei o desenho e fiz pra ela um quadrinho. Comprei um quadrinho e fiz pra ela. Ficou igualzinho esse daí. Nesse aqui. Vamos ver o que eu deixei separado aqui, gente. Não foi esse, gente. Isso aí é outra coisa. Aqui. É, e era isso aqui que eu tava mostrando, ó. Aqui tem estrelinha aberta, estrelinha fechada. Eu usei as estrelinhas fechadas. Pra fazer esse efeito aqui de céu estrelado, gente. Então, tem isso aqui de várias cores pra vender. Eu não sei bem o nome disso. Não sei se é estrasse. Não sei bem o nome disso, não. A gente veio lá pra vender nessas casas de artesanato. É, eu colei, fui botando pinguim de cola, colocando as estrelinhas em cima, esperando secar bem. Depois do fundo já colorido. E aqui, eu usei esse material aqui, ó. Tinta dimensional aqua. Essa minha aqui é nevástica. Dá pra vocês verem aí, né? Ela é nevástica. A cor, tá? Que deu esse efeito aí na nossa bola. Eu fiz uns pingos pra fazer de conta que tava caindo. Aquelas bolinhas de isopor. Como se fosse neve. E mais esse brilho aí, ó. Depois de tudo colorido, tá? Aí passei em cima de tudo. Da torre, das bolinhas que eu fiz. As bolinhas também pode fazer depois. Aí é com vocês. E o fundo é giz pastel oleoso, tá? Eu usei giz pastel oleoso aqui. Passamos pro próximo. Esse aqui. Nuvem. Formato de nuvem. Já mostrei no outro vídeo, mas lá eu mostrei um desenho. Aqui eu vou tá mostrando o outro. Eu usei até esse aqui, ó. Aqui é formato de nuvem. Fiz mais pertinho do que o outro, fiz mais distante. A gente, como já falei, pode fazer formato de coração, bolinha, nuvens de vários formatos. Essas daqui você pode passar e elas vão ficar branquinhas, porque você vai passar por toda a volta dela. E você pode fazer essas nuvens de vários tamanhos e tá fazendo aí o seu trabalho. Tá? Aqui. Gente, no outro vídeo eu não consegui fazer. E nesse aqui também, mostrando o que que é. É verniz vitral. Ele vem num vidrinho assim. Tá escrito verniz vitral. É um líquido, é verniz, mas é um verniz colorido pra trabalho, pra, o nome já diz, fazer vitral. Tá? Eu experimentei aqui nesse meu trabalho. Eu gostei, ficou legal, tá? Só que eu não terminei, eu fiz aqui com vocês, não terminei. Ele não vaza pro outro lado, gente. Ah, alguma coisa que com o tempo já passou um pouquinho. Tá? Mas ele não costuma tanto que as outras cores não passou. Só passou essa flor aqui. Porque eu devo ter passado com muito, né? Passei muito, excesso eu não tirei. Tem que passar mais aquarelado, mais aguado. E ali eu não passei aguado. Bom, gente, vamos passar pro próximo aqui. O próximo. É esse aqui. O que que eu usei aí? Um tudo, 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 tudo. Caneta. Caneta, caneta de escrever. Pra quem ainda não viu, eu fiz esse trabalho todo com caneta. Fiz os efeitos com caneta. Eu passei a caneta em cima e embaixo. E vim com lápis branco, ó. Passei e esfumei igual fosse um lápis de cor. Tá? Então, tudo foi feito com caneta. Tudo. Alguns aqui, eu usei aquela outra caneta minha. Deixa eu ver se ela ainda tá por aqui. Essa daqui da Guller, tá? Esse verde aqui, eu usei a caneta Guller verde. Tá? Caneta gel. Foi a única que eu usei a caneta gel. Foi esses verdes fluorescentes que vocês veem no fundo. O resto é tudo caneta esferográfica colorida, tá? Ah, e usei caneta gel também, ó. Essas canetas que eu tenho também. Aqui eu usei verde, usei alguns efeitos. Vocês podem ver, ó. Usei alguns efeitos com caneta gel. Bem pouquinho efeito. Bem pouca coisa. E aqui, gente. Vamos ver aqui o que tem. Isso aqui é giz pastel seco, que eu usei no fundo. Já mostrei aí pra vocês. Aqui, eu usei o mesmo efeito das nuvens. Só que eu não usei giz pastel seco, tá? O que que eu usei aqui? Não usei esse papel. Não. Eu fiz a nuvem nesse papel aqui, de revista. Peguei um papel de revista, por exemplo. Esse pedaço azul. Fiz o desenho da nuvem e fui com o bombril, tá? Fiz uma bolinha com o bombril. E do papel de revista pro livro, eu fui passando, passando. E foi imprimindo a cor que eu utilizei. Eu escolhi essas cores, eu queria essas cores aqui. Então, eu escolhi essas cores e fiz igual faz com giz pastel. Só que aqui é tirando o colorido do papel e passando pro livro com o bombril. Foi assim que eu fiz esse fundo, tá? Aqui nesse livro que eu fiz um vídeo esses dias, o que que eu utilizei aí, gente? Eu fiz a aquarela, mas eu fiz aquarela com esses, com essas canetas aqui, ó. Inclusive, essa daqui nem tá funcionando mais, que foi a que eu fiz aqui. Aqui eu usei direto, sem aquarelar e aqui eu aquarelei, tá? Passei no plástico, pode ser no vidro, alguma coisa. Depois com o pincel você passa lá e vem aqui e a aquarela, tá? Não foi com pincel, o pincel foi só essas partes onde vocês veem mais escuro, tá? Passei no vidro, no plástico, alguma coisa lá. Você vai com o pincel molhado com água e vem aqui e a aquarela, tá? E aqui como eu usei bastante esse e o azul, eles acabaram, porque eu fiz nessa parte toda do trabalho. Eu usei essas canetinhas, essas daqui também dá pra fazer também, qualquer outra caneta que seja essas canetas hidrogáficas, dá pra fazer. Essas canetas aqui são metálicas, só que quando você faz esse efeito aqui, ela perde o metalizado, tá? Você pode ver que ela não tem metalizado nenhum, que a partir do momento que eu aquarelei, ela perdeu o metalizado, tá? E foi isso, gente. Vamos aqui a esse. Esse aqui. Eu usei giz pastel seco pra fazer todo o fundo, tá? Usei várias cores, usei pra areia, usei pro mar, usei um azul mais claro com um azul mais escuro e um lilás. Aqui eu dei uma sujadinha muito de longe com lilás, então fiz um efeito degradê nessa água e com a minha famosa tinta PVA e pincel, eu fui fazendo, fiz com um pincelzinho chato. Fui fazendo, riscando, batendo, aí pra dar o efeito de espuma nessa água, tá? E aqui eu passei giz pastel seco com algodão, tá? Que você pode tanto tá fazendo o seu fundo, como você também pode tá preenchendo o seu desenho com giz pastel seco, tá? Ele não serve só pra fazer fundo, ele também serve pra preencher. Se eu quisesse fazer a árvore aqui, a sereia com giz pastel seco, eu poderia tá fazendo. Tanto passando diretamente, como aquarelando, tá? Tá acabando, gente, tá acabando. Esse daqui, gente, esse aqui eu fiz efeito pontilismo. Foi o meu primeiro efeito pontilismo, tá? Não reparem, eu usei canetinhas, canetinhas, canetinha hidrocor, tá? Escolhi essas cores aí que vocês estão vendo, né? E com a pontinha você vai batendo. Você pode tá colocando assim mais juntinha, você pode tá afastando. Então, vocês podem dar efeito de brilho, a parte mais escura, misturando as cores. Então, dá pra vocês trabalharem de várias maneiras. Essa aqui foi minha primeira tentativa, então não saiu lá aquelas coisas, tá? Isso tudo é questão de treinar pra fazer um trabalho bonito, tá? Agora, aqui, gente, aqui eu... tem outras aí que devo mostrar ainda. É... usando boleador, tá? Eu usei aqui, ó, passei. Não sei se dá pra vocês verem. Tem uma ranhura aí no... no tronco, tá vendo? Que tá branco, onde o lápis não pegou. Você passa o boleador, você pode fazer tremidinho, fazer ondinhas, fazer o que vocês quiserem. Depois vocês passam lápis de cor. Aonde vocês passaram o boleador, ou a ponta de um palito, ou a ponta de um prego, não com muita força, né? Você não vai rasgar o livro de vocês. Uma certa pressão, mas não tanta pra ter cuidado pra não rasgar o papel. É... vocês passando o material, depois aonde vocês passaram, o lápis de cor, ele não pega. Porque vai ficar uns veios no papel e o lápis não entra ali naqueles veios, tá? Aí vai dar um efeito. Vocês podem estar fazendo pelo de animal, cabelo, desenhos em roupa, textura. Vocês querem fazer desenhos, por exemplo, uma roupa que é lisa. Vocês querem fazer um efeito, vocês podem estar utilizando essa técnica. Quando vocês passarem o lápis, vai ficar o desenho lá no vestido. Vocês podem fazer um brócoli, pode estar fazendo aqui, ó, várias coisas, tá? E aqui também, ó, aqui também é uma textura bem interessante, bem diferente, tá? Que eu usei lixa, gente. Usei lixa, tá? Essa aqui é uma lixa mais fina, essa aqui é uma lixa mais grossa. Se encontra na casa de artesanato, em papelarias. Essa daqui é lixa 50, que é a mais grossa. E a lixa 80, tá de cabeça pra baixo, né, gente? A lixa 80 é a mais fina. Quanto maior o número, mais fina vai ser a lixa, tá? A gente coloca por baixo, passa o lápis de cor e vai ficar essa textura. Então, a gente, quando eu ia falar do brócolis, era isso. Pode fazer um brócolis, pode fazer aqui a textura de um abacaxi, de alguma coisa que você precise de uma textura, tá? Pode ser num animal também, né? Eu esqueci de mostrar esse aqui, gente. Esse aqui foi meu segundo desenho que eu fiz o pontilismo, tá? Tem bastante tempo também. Eu devo ter mostrado aqui no canal, não me lembro. Tá? E eu usei três tons aqui, tá? Fui do escuro até ficar o rosinha mais clarinho. E mesclei outra técnica, então eu fiz técnica mista aqui nesse trabalho, tá? E aqui, gente, que eu vou mostrar, vai ser o último de hoje, tá? Vou dar tchau pra vocês. Eu usei esse carimbo aqui, olha. Deixa aqui mais pertinho pra vocês. É um... Tipo um selo de correio, selo de viagem. E eu protegi algumas partes aqui pra não pegar o carimbo. Eu usei essa cor, mas a gente pode estar usando a cor que quiser. Você pode estar fazendo depois de colorido ou antes de colorir. Com qualquer tipo de carimbo que vocês queiram, tá? No mercado existe vários tipos de carimbo. Eu só não protegi a parte preta porque eu não me importei, porque não ia aparecer muito, tá? Mas o desenho eu protegi. Vocês podem ver que no desenho não tem carimbo. Só aqui que o papel sai um tiquinho, mas não interferiu praticamente nada ali. Não existe vários tipos de carimbo no mercado, com escrita, com desenhos. Vocês veem o que vocês gostam. Vocês usam a carimbeira e fazem aí um fundo de vocês. É mais uma ideia, gente. Então, é isso por hoje, gente. Acredito que eu tenha mostrado tudo. Se não mostrei, vocês me desculpem. Porque é tanta coisa, tanta técnica, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é a parte 2. Quem não viu a primeira parte, vão lá no vídeo anterior a esse. E assistam a primeira parte, eu falando lá das coisas, os materiais que eu usei pra fazer meu colorido, que não foi lápis de cor, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Beijinhos para todos. Bye, bye. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijinhos para todos. Obrigado.